Olá, meu nome é Tamara, venho apresentar aqui para você o segundo módulo, aquele módulo que eu falei para você no vídeo anterior, sobre a escolha do seu curso de acordo com as suas habilidades e o seu perfil. Então vamos lá, os fatores e suas potenciais carreiras, qual é o seu estilo, qual é a sua habilidade, qual é a sua competência? Já venho falando já desse assunto para você, se autoconhecer é fundamental. Então vamos lá, como eu posso escolher o meu curso de acordo com as minhas habilidades, de acordo com o meu perfil? Vamos pensar que todos nós temos um estilo próprio de liderança e que o nosso perfil ascendente nos faz desenvolver isso da melhor maneira, ou mais rápido, ou mais devagar, ou aprendendo de acordo com a vida. E não existe um estilo ideal para uma profissão X, para uma profissão Y, não. Você pode desenvolver e adquirir essas habilidades, mas vamos aproveitar o que você já tem de melhor, vamos fazer com que você potencialize o que você já é, o que você já tem e o que você já construiu, desenvolveu e adquiriu durante os seus estudos, durante a sua vida até então. Então, o estilo mais indicado para cada perfil, né, que a gente faz assim, uma análise geral das pessoas, né, então o estilo executivo, é aquela pessoa que executa melhor tarefas, é aquela que vai fazer as coisas que vai saber delegar, é do estilo dominante. Então se você quer escolher um curso de acordo com as suas habilidades, com o seu perfil, pensando na sua liderança, no que te motiva, no que te faz abrilhantar os olhos, para o perfil dominante é executar tarefas, com começo, meio e fim. Para o perfil dominante é muito importante o resultado. Então se o resultado é importante para o perfil dominante, ele é uma pessoa que vai lá e faz, não é mesmo? Então, o perfil dominante é isso, um estilo de liderança mais executor, geralmente. Vamos lá, todos nós temos uma assinatura de perfil única, exclusiva, né, de cada um, e desenvolver essas habilidades durante o seu curso, durante a sua faculdade, é aquele que vai fazer você ser um profissional de sucesso. O estilo motivador compete mais ou menos ao influente. O influente é aquele que fala, é aquele que se projeta, é aquele que realmente não tem vergonha, que ele se expõe. Então esse perfil, ele tem um perfil motivador de liderança. Então as carreiras que precisam motivar pessoas, pense aí comigo, uma carreira que precisa motivar as outras pessoas, a minha por exemplo, a profissão de coach é uma profissão motivadora, a profissão, por exemplo, de um médico também é motivadora. A profissão de um professor, que muito vemos aqui na Universidade Leonel Brizola, é motivadora do começo até o final da aula. Então escolher melhor uma profissão de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua liderança, é o que mais importa. Não só o perfil dominante é líder, todos os outros perfis são líderes também, só que com o seu estilo, é claro. Então o perfil estável, é um estilo mais metódico de liderança? Sim, é um perfil que vai planejar mais, é um perfil que vai dizer para os outros liderados, o que cada um tem que fazer é o que vai planejar a ação de cada um e o que vai planejar também a ação dele como líder. Então o perfil estável, como é um perfil mais planejador, pensa mais em pessoas, ele vai fazer com que todos se sintam bem. Então ele é motivador também, mas ele é um pouco mais metódico, ele é um pouco mais planejador e ele vai ser um pouco mais tranquilo na sua liderança, um pouco mais calmo na sua liderança, mas isso não quer dizer que ele não seja um líder bom. Isso quer dizer que ele é só um líder mais metódico, mas um líder também. Quais são as profissões por aí que a gente vê que precisa de uma liderança mais metódica, uma liderança mais slow motion, digamos assim? E o estilo mais sistemático é do perfil conforme. O perfil conforme ele vai sistematizar tudo, ele vai dizer tudo o que a pessoa precisa fazer em cada detalhezinho para ela não se sentir perdida. Vai ser um líder que vai te dar o passo a passo de tudo que você tem para fazer. Então você se imagina num perfil conforme, você que é alguém conforme, você que tem esse estilo mais sistemático, que você precisa de todos os detalhes para poder você exercer aquilo que você quer exercer. Você tem um estilo mais ou menos sistemático. Quais são as profissões hoje que precisam de uma liderança mais sistemática? Talvez um engenheiro civil, como eu falei no primeiro vídeo, um engenheiro precisa ser um líder mais sistemático, porque ele tem aquela gestão de risco e ele precisa de mais dessa liderança sistemática para poder calcular todos os riscos que ali toda a equipe vai correr. Então mediante o seu estilo de liderança, ao seu perfil comportamental, escolha melhor, questiona-se melhor da sua carreira, do que você tem para trazer para o mundo, do que você quer fazer para você ir para o nosso mundo. Hoje em dia a gente precisa de pessoas mais apaixonadas pelo que fazem, mais felizes com o que fazem, porque esse é o nosso motivador e esse motivador, você buscando as características em você, o seu estilo de liderança e tudo o que você faz com afinco, tudo o que você faz acreditando que é o melhor para você e para os outros, é o que vai valer na sua escolha, é o que você vai desenvolver nas suas potencialidades e ter uma carreira de sucesso, né? Então, cada estilo é um estilo de comunicação, é um fator que você vai desenvolver e que, de acordo com o seu perfil, melhorar e só aprimorar. Então, o cargo, a empresa e a equipe que você vai liderar, né? De acordo com o perfil de liderança. Mas se você não quiser ser um líder, se você quiser ser uma pessoa que vai desenvolver a sua tarefa, o curso que você escolheu, tudo isso que você fez pela sua vida inteira, até então, vai te ajudar a desenvolver as suas habilidades e a sua competência, de acordo com o que você é, de acordo com o que você vai trazer e vai agregar para uma equipe de trabalho. E isso, para você escolher a sua profissão, é o que mais vai te nortear, é o que mais vai te dar o foco, foco consistente, foco com comprometimento de que você está escolhendo um curso e uma profissão de acordo com o que você é e não de acordo com o que as pessoas querem que você seja. Não atendam as necessidades de outras pessoas, atendam o que vocês são, ao que vocês têm e ao que vocês querem desenvolver. Porque na faculdade vocês vão desenvolver tudo e toda essa habilidade do perfil comportamental de vocês, que é muito importante que saibam, que pesquisem, que se questionem e que corram atrás de saber quem vocês são, de se autoconhecer primeiro, para fazer aquela escolha mais assertiva possível do curso, para no final não chegar e, ah, poxa, não era o que eu queria, ah, vou mudar no meio do curso. Não, vamos pensar um pouquinho antes de escolher e fazer a melhor escolha. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, tudo que eu tenho aqui falado para vocês. O ano que vem eu venho fazer uma chamada para quem vai fazer o Enem, vem trazer mais conteúdo para quem vai fazer a escolha para o Enem, para fazer aquela análise geral de si mesmo e do que você quer para a sua vida. Mas essa foi uma prévia para vocês terem aquela degustação e se questionarem, se autoconhecerem e, principalmente, fazer uma escolha da melhor forma possível para você. É isso, muito obrigada e aguardo vocês o ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.